Oi meus amores, bom o assunto de hoje é cabelo e eu vou contar pra vocês tudo sobre essa linha aqui, a Fiber Celtic da L'Oreal Como usar, pra qual tipo de cabelo é recomendado e por que ele é tão conhecido como Botox Capilar Bom, essa linha da L'Oreal, a Fiber Celtic, ela é bem conhecida como Botox Capilar Porque ela contém uma molécula intracilane que penetra no fio e reconstrói ele de dentro pra fora Ela devolve a força e a resistência do fio e consequentemente deixa o cabelo mais macio e com mais brilho Essa linha Fiber Celtic não é recomendado pra todo tipo de cabelo, é só se teu cabelo estiver bem danificado mesmo Como eu mostrei pra vocês, essa daqui é a máscara, tá? Essa daqui é a maior, mas vocês encontram em tamanho menor também Ela é branca, olha só, e é bem consistente, tá? E ela tem um cheirinho bem gostosinho Essa máscara é pra cabelos grossos, se o teu cabelo for fino, você tem que usar essa aqui E o Serum é esse aqui, olha só, não tem agora porque eu tenho que comprar ainda Mas ele é transparente e ele é meio pegajoso, sabe? Na hora de usar, gente, é super simples, tá? Você vai lavar o teu cabelo, se você quiser lavar com um shampoo anti-resíduo, ok Mas normalmente eu faço com um shampoo normal mesmo Eles recomendam que você use aquele shampoo da L'Oreal, o Absolute Repair, tá? Mas eu uso com o shampoo que eu tenho aqui mesmo Então você vai lavar o teu cabelo normalmente, enxaguar e tirar bem o excesso da água Na verdade, você teria que fazer, lavar o teu cabelo, sair do banho, enxugar ele e deixar ele úmido Mas eu não tenho muita paciência, confesso, então eu faço tudo no banho mesmo Mas aí eu aperto bem o cabelo, assim, e tiro todo o excesso de água dele Daí eu venho com o Serum, tá? Eu uso um Serum por aplicação, por vez, né? Que eu faço o Botox Capilar Porque meu cabelo é longo, é grosso e eu tenho muito cabelo Mas se o teu cabelo for mais curtinho ou não for mais fininho, assim Você pode usar em duas vezes, não tem problema nenhum Então eu passo o Serum, tá? Eu passo o conteúdo todo desse potinho aqui E eu não aplico na raiz, eu aplico mais ou menos dessa parte aqui pro final Até porque é onde ele tá mais ressecado, mais prejudicado E também, aqui na raiz, eu quase não tenho descoloração Eu aplico ele bem, assim, no cabelo todo Deixa eu agir por cinco minutos, tá? Feito isso, você vai vir com a máscara Sem enxaguar o cabelo, tá? Não precisa enxaguar o cabelo pra passar a máscara Daí, como eu disse, se você tem o cabelo grosso, você vai usar essa máscara aqui Se você tem o fino, cabelo fino Você vai usar aquela que eu mostrei pra vocês Daí eu venho com essa máscara aqui em bastante quantidade E essa daqui eu aplico no cabelo todo E deixo agindo por mais cinco minutos Acabando esse processo todo É só enxaguar o cabelo e pronto Saindo do banho O que é recomendado a se fazer Você secar o teu cabelo com secador Fazendo uma escova, assim E passar chapinha O que eu faço? Eu não tenho paciência e nem tenho tempo Pra ficar fazendo escova no cabelo E passando chapinha E eu faço botox, geralmente, durante a semana Então eu dou uma secadinha, assim Com o secador, passando os dedos E faço um nozinho Que eu já contei pra vocês Que eu faço Eu dou um nozinho, assim, no cabelo Já bem, assim, quase seco, sabe? E deixo E pronto Pra mim super funciona E eu faço uma semana sim, uma não Tá? Você pode fazer a cada 20 dias A cada 15 dias Eu faço dessa forma Porque eu testei Esperando mais tempo E fazendo, assim, também Esperando menos tempo E eu acho que o que deu mais certo pra mim É fazendo uma semana sim Uma não Já me perguntaram Se esse olhinho aqui Pode ser usado, assim Tipo, como um reparador de pontas E tal E não, tá? Ele é somente pra ser usado Nesse processo, né? Do botox E a máscara também Usada sozinha Não tem o efeito Que ele promete, sabe? O que eu faço é Como eu faço uma semana sim E uma não Botox capilar Na semana que eu não faço Eu tiro um dia E uso só a máscara Tá? Eu acho que, assim Dá um efeito legal E se funciona, gente Sinceramente Realmente funciona Eu comecei a usar E parei Eu tô um tempo sem usar Pra ver como o meu cabelo Ia reagir, sabe? Se realmente ia dar diferença Eu quis fazer isso Antes de fazer o vídeo Por isso eu demorei tanto Pra poder contar certinho Pra vocês E realmente Deu muita diferença No meu cabelo Há um tempão atrás O meu cabelo Tava bem feio Tava bem danificado Tinha alguns fiozinhos Elásticos E tava quebrando demais Foi quando Eu fiquei sabendo Dessa linha Da L'Oreal E comecei a fazer No meu cabelo Claro que eu também Troquei vários produtos Que eu tava usando E o meu cabelo Mudou assim Da água pro vinho Sabe? Por isso Eu quis esperar um tempo Eu fiquei esse tempo agora Sem usar Pra ver se Realmente tinha sido O Botox capilar Né? Essa linha Fiber Celtic Que tinha salvado Assim, digamos assim O meu cabelo Ou se tinha sido Os produtos Que eu tinha trocado E Sinceramente Os produtos Que eu troquei Fizeram muita diferença Mas O Botox Também O meu cabelo Não voltou Nesse tempo Que eu tô sem usar Não voltou A ficar assim Quebradiço E elástico Como tava antes Mas Alguns fiozinhos Dá pra ver Que tá mais ressecado Sim, sabe? Deu pra sentir Que ele perdeu A força Assim que Ele tinha antes Ele fez total Diferença No meu cabelo Por isso Eu quis muito Fazer o vídeo Só sobre ele Pra estar indicando Pra vocês Como eu disse Não é pra todo cabelo Gente É pra aquele cabelo Que tá bem destruído Mesmo Devido a químicas Tá? Eu espero que eu tenha Conseguido passar Certinho pra vocês Mas qualquer dúvida Que vocês tenham Deixa aqui nos comentários Que eu respondo Pra quem não souber Onde encontrar Eu vou deixar linkado No blog Tá? Lugares onde vocês Podem estar encontrando Aqui no Japão Não é tão difícil De encontrar E sinceramente Eu sei que os produtos Da L'Oreal São um pouquinho Mais caros Do que Produtos da farmácia Por exemplo Mas super vale a pena Até porque A máscara Que na verdade É o mais carinho Mas tem o tamanho menor Caso vocês queiram testar Antes de comprar A grande E também Mesmo se você Comprar a grande Você vai pagar Um pouquinho a mais Só que dura muito Faz tempo Que eu comprei Ela tá cheia ainda Olha só E eu uso Tanto pra fazer O Botox Quanto assim Na semana Que eu não faço Também E eu faço Uma vez por semana Então rende demais Eu acho que compensa Eu espero que vocês Tenham gostado E que tenha ajudado Essa dica Se vocês gostaram Clique em gostei E se inscreva Aqui no canal Caso você ainda Não seja inscrito Um beijo E até o próximo vídeo Tchau